Fala pessoal, hoje a gente vai analisar uma partida que foi bem especial pra mim, acredito que bastante gente aí deve estar na expectativa de ver eu explicando um pouco sobre como foi jogar essa partida, mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e continuar acompanhando o conteúdo pra receber mais partidas como essa. Então, vamos lá! Bom, essa partida foi jogada na última sexta-feira, dia 15 de janeiro, no Arena Kings, torneio do chess.com. Eu tava ali como de costume transmitindo e jogando as partidas e de repente fui emparcerado contra esse nick que vocês podem ver aí, Ricardo, que é o nick do grande mestre Ricardo Nakamura. Imagino que todo mundo deve conhecer o Nakamura, logicamente ele é aí hoje o jogador mais famoso, eu acho, do xadrez online e das lives e dos streams, que popularizou muito xadrez nos últimos anos e de forma merecida, porque ele é um jogador de elite que se dedica a transmitir muitos torneios participando, ele é um especialista em blitz e enfim, ele é um grande divulgador aí do xadrez. E há muito tempo ele é um jogador de elite, um especialista de ritmos rápidos, enfim, muitas qualidades. Nakamura, ele é hoje o número 1 do chess.com com um rating de 3.170, na última vez que eu olhei a listagem, e também ele é o jogador número 1 do ritmo blitz presencial, com 2.900, ele tem mais blitz que o calcem, por exemplo. Então a gente pode tranquilamente dizer que o Nakamura aí é provavelmente o melhor jogador do mundo, blitz, com exceção de que, claro, quando ele disputa contra o calcem é uma disputa bem acirrada, mas ele tem vencido os últimos Speed Chess Championship do chess.com, por exemplo. Nesse dia eu enfrentei o Nakamura e eu acabei vencendo ele numa partida que foi muito legal, e quem estava assistindo curtiu muito e a galera foi à loucura. Então eu vou comentar um pouco sobre essa partida. Bom, essa partida foi jogada no ritmo de 3-0. Apesar desse seu ritmo, onde o Nakamura é especialista, onde ele é muito, muito forte, vocês podem ver a diferença do rating, ele é muito mais forte que eu nesse ritmo, obviamente. Ainda assim é pouco tempo, então eu não vou tentar aprofundar muito na partida, porque com certeza tem erros técnicos dos dois lados, por ser uma partida blitz, que tem muito pouco tempo, começando já pela abertura que ele escolheu aí que vocês vão ver. Mas eu quero falar um pouco sobre alguns cálculos que eu fiz durante a partida, algumas decisões, explicar um pouco da natureza prática dessas decisões e contar uma curiosidade sobre essa partida que acho que pouca gente conhece. Então eu comecei de brancas, joguei peão-dama, aqui ele jogou G6. Quem acompanha os vídeos do canal e as lives sabe que eu não gosto muito da Índia do Rei, que eu gosto de enfrentar a Índia do Rei, então aqui eu até pensei por um segundo, será que eu vou enfrentar a Índia do Rei do Nakamura, que é uma abertura que ele conhece muito bem, que ele já jogou partidas brilhantes? Vamos ver. Porém ele jogou C5, então eu pensei, ah, pode ser que ele transponha para uma defesa Benone, né, já que não vai mais pra Índia do Rei. E quando eu joguei D5, ele faz aqui, bispo toma C3, essa troca direta, assim, do bispo pelo cavalo. Consultando na base de dados do Chess.com, o nome dessa variante chama Pterodactyl, por alguma razão, Pterodactyl, não sei como seria em português. Porém, é uma variante que eu já tinha ouvido falar, assim, não é desconhecido pra mim esse lance, na verdade. E é uma linha que já me jogaram no Blitz algumas vezes. Apesar, aí continua aqui, BC3 e F5. Apesar das pretas entregarem muito rapidamente o par de bispos, ele tem umas ideias aqui parecidas com o da Nenzo Índia. Que é o quê? Bloquear o centro e tentar explorar os peões dobrados das brancas a longo prazo. Principalmente o de C4. Eu nunca estudei a fundo essa linha, essa abertura. Mas eu lembro que muitos anos atrás, um amigo me falou qual era a melhor continuação aqui pras brancas. Ele me falou um plano que ele disse, ah, esse aqui é o mais forte. E realmente, quando ele me disse, a linha que ele falou parecia fazer muito sentido e parecia muito boa pras brancas. Então, desde então, eu jogo assim contra essa linha, mesmo sem ter estudado profundamente. E4, F por E4 e F3. Existem outras formas de jogar de brancas, com certeza. Só que essa ideia de sacrificar um peão, ela é muito interessante. Porque as brancas, elas aceleram o desenvolvimento das peças e buscam abrir linhas. Principalmente as colunas E e F, aqui que a gente vai ver que isso é importante na partida. Pra quem tem o par de bispos, abrir linhas é importante. Diagonais e, no caso aqui, colunas também, onde tá o rei preto. Então, esse é um gambito que eu sempre jogo contra essa variante. Eu tenho certeza que é uma opção boa, que é uma linha boa. Porque o peão a mais não é tão importante nesse momento. Na abertura, o que vale mais é o rápido desenvolvimento das peças. Então, eu joguei sem medo aqui de sacrificar o peão, porque eu sabia que era uma variante jogável mesmo. Ele fez dama A5. Aqui, aceitar o sacrifício ajuda as brancas, né? Porque aí eu vou ter realmente um desenvolvimento rápido das peças. Por exemplo, cavalo F6, bispo D3, roque. E eu posso jogar roque mesmo, com a ideia de bispo H6. Ou posso começar, inclusive, com bispo H6. Porque se torre F7, eu tenho cavalo G5. E a torre tá presa. Essa é uma possibilidade. Então, ele não me ajudou. Não me ajudou a desenvolver o cavalo. Jogou dama A5. Ele poderia ter jogado aqui E3. Já jogaram dessa forma comigo. Devolvendo o peão. Devolvendo pras pretas se desenvolverem. Porque a gente vai ver que ele teve alguns problemas de desenvolvimento na partida. E algumas vezes já jogaram comigo dessa forma. Devolvendo o peão pra poder tirar as peças. Mas o Nakamura fez dama A5. Ele contra-ataca aqui em C3. Aí eu joguei dama C2. Ele fez cavalo F6. E aqui é outro momento, onde dá pra jogar E3. Um exemplo é uma partida blitz que jogaram comigo. Não faz muito tempo que seguiu assim. Bispo E3. Aí D6. Aí eu tirei o outro bispo. Aí aqui desenvolvi o cavalo. Ele desenvolve também. Ele tem uma ameaça aqui que é cavalo E5. Pra trocar um dos meus bispos. Então eu jogo F4. Cavalo B6. Pode ser uma ideia de dama A4. Pra trocar as damas e tentar jogar os finais. Então A4. Bispo D7. Aí eu roquei pequeno. E ele rocou grande. E eu joguei torre FB1. Com algumas ideias do tipo torre B5. Essa foi uma outra partida de 3 minutos também. Mas pelo menos aqui as pretas conseguiram pôr o rei em segurança. E desenvolver algumas peças. Ainda tá uma posição meio torta das pretas. Dá pra sentir que a posição das pretas não tá muito harmônica. Mas pelo menos aqui ele consegue tirar mais facilmente as peças. E acabou empatando essa partida. Ou eu ganhei. Não me recordo. Mas o Nakamura jogou o cavalo F6. Daí eu tomei. Cavalo toma. E aqui tem um detalhe. Parece que ele tá atacando C3. E eu preciso defender, né? Eu não posso tomar o cavalo. Por causa de dama C3 eu perco a qualidade. Perco a torre. Só que tem uma jogada forte pras brancas aqui. Que é bispo D3. E o ponto tático é que C3 não pode ser capturado nunca. Se ele toma de dama. Eu troco as damas. E cravo o cavalo aqui. Em C3. Ganho uma peça. Da mesma forma se ele toma de cavalo. Bispo D2 é outro tipo de cravada. Então ele joga cavalo F6. Aí eu desenvolvi. Ele jogou D6. E eu fiz rock. E nessa posição ele jogou cavalo BD7. Agora aqui vem um ponto curioso dessa partida. Um detalhe interessante. Uma curiosidade, né? Eu já tinha jogado essa posição antes contra o Nakamura. Em uma partida anterior. Eu já tinha enfrentado ele nessa variante. Mas é uma partida de 7 anos atrás. Inclusive eu procurei essa partida hoje antes de gravar o vídeo. Pra ter certeza. Mas em 2013. Pra ser mais preciso. Em fevereiro de 2013. Eu enfrentei o Nakamura numa partida. No Internet Chess Club. E CC. Que ainda existe o site. Mas hoje em dia não é tão popular. Na época era o site onde todo mundo jogava. E o Nakamura tava sempre lá. E foi uma partida no ritmo de 15 minutos. Ou seja, muito mais tempo, né? Mas é que o Nakamura ele tinha o rating mais alto. Em todos os ritmos do site. Então ele jogava às vezes 15 minutos. Pra ficar em primeiro do site. Pra ter o rating mais alto. E num dia eu vi que ele tava jogando lá. Aí eu cliquei pra mandar um desafio aleatório. E caí contra ele. Ele jogou exatamente essa linha. A gente caiu exatamente nessa posição. 7 anos atrás. 8 anos atrás quase, né? E... Naquela partida ele jogou diferente. Ele jogou com o Bispo G4. Aí eu fiz cavalo G5. Pra não deixar ele trocar o Bispo pelo meu cavalo. Porque depois ele poderia tentar levar um cavalo pra E5. E fazer Rock também mais rápido. E aí foi cavalo BD7. H3. E o Bispo dele tá sem casa. Aí eu plantei meu cavalo E6. E tive uma posição muito superior. Mas eu fui gastando meu tempo. Calculando. Pensando. E o que eu lembro dessa partida. Eu tenho uma certa memória amarga dela também. Que a gente chegou num momento. Vou pular já pro final. Essa posição aqui. Eu fiquei com uma peça a mais. Só que fiquei com vários peões a menos, né? Como vocês podem ver aí. Eu tenho quatro peões a menos. Tô de brancas. E uma peça a mais. E aqui. Eu poderia empatar a posição. Eu poderia ter jogado cavalo A8. O rei dele tem que ir pra A6. Depois eu volto pra C7. E volto pra A8. E empata. Mas eu não queria empatar essa partida. Eu tinha ficado bem a partida inteira. Então eu queria ganhar. E eu pensei. Vou calcular uma linha aqui. Onde eu consigo dar mate. E aí eu joguei isso. Dama B5. Rei toma C7. E bispo A5. Pensando o seguinte. Ele vai tirar o rei. Dama E8 mate. Porém. B6. E aí eu tenho só uma peça a menos. Com quatro peões a menos. Por nada. Então eu tive que abandonar. Então eu tinha essa lembrança. Que eu joguei essa partida com ele. Teve uma repetição. Mas eu recusei a repetição. E acabei perdendo. Mas eu lembrava que tinha sido nessa abertura. Então eu achei uma coincidência incrível. Que tenha caído na mesma coisa. Que a gente tenha caído exatamente na mesma linha. Na mesma abertura. Oito anos depois quase. Logicamente ele não lembra daquela partida. E não sabe quem eu sou. Mas é engraçado. Que ele jogue a mesma linha contra mim. Enfim. É uma coincidência legal. É curiosa. Só que dessa vez ele jogou cavalo BD7. Mas depois de torre 1. As pretas tem uma dificuldade em desenvolver as peças aqui. Então do jeito que ele joga ali cavalo por E4. E voltando para F6. Já me deu uma liderança muito grande no desenvolvimento. Eu tenho uma pressão em E7 agora. E parece muito difícil de sugerir. Um jeito das pretas jogarem. Um exemplo. Um exemplo simples. Se ele joga rock. Eu já tenho bispo toma G6 nessa posição. Esse é um sacrifício fácil. De fazer. Porque depois que ele aceita a peça. Mate inevitável na sétima fila. Com dama G7. Com dama H6. Bispo H6 chegando. E as brancas dão mate. Um lance que eu imaginava que ele ia fazer. Poderia fazer a cavalo G4. Para tentar passar o cavalo para E5. Isso eu cheguei a considerar brevemente. Mas. Eu tenho bispo F4. Tiro a casa E5. E estou atacando D6 também. E mais importante. Eu continuo desenvolvendo mais uma peça. Ponho mais uma peça no jogo. E ele ainda não consegue tirar o rei do centro. Então vendo que ele não tem um jeito fácil. De sair com esse rei ali. De E8. Ele decidiu complicar a posição. E tomou uma decisão que eu acho que na prática é boa. Ele jogou B5 aqui. Esse foi um momento bem tenso da partida. Para mim. Para tomar a decisão. Porque eu lembro que eu vi na hora. Eu pensei ali. Putz. Está dinamizando já. E agora. As brancas têm várias opções. Então. O mais importante em posições como essa. Não é tanto a avaliação objetiva. É que o adversário faz um lance. Que ele te força. A começar a calcular tudo de novo. E a tomar decisões que não são óbvias. Então eu teria que gastar cálculo. E também gastar tempo. Aqui. Tempo é a palavra chave. Porque se você ficar calculando muito tempo. A partida era 3-0 nocaute. 3 minutos nocaute. Se eu pensasse. 1 minuto e meio. Aqui. Para tomar a decisão. Eu ia ficar com 30 segundos. Para o resto da partida. Então mesmo que eu ficasse ganho. Eu ia ser enrolado. Porque eu poderia cair em uma posição. Sei lá. Com uma peça a mais. Mas sem tempo. Para administrar isso. Então. Apesar de C por B5. Ser o mais forte. Segundo o computador. Eu joguei bispo G5. E eu decidi o seguinte. Não vou gastar todo o tempo. Que ele quer que eu gaste. Eu vou jogar rápido. Vou fazer um lance rápido. Prático. E não vou ficar aqui. Queimando o tempo. Isso acabou dando bem certo. Porque eu não fiquei apurado. Então ele jogou B por C4. Eu acho que bispo B7. Era melhor. Na prática. Pelo menos. Mas ele jogou B por C4. Eu tomei. E agora a posição das pretas. Continua bem difícil. Uma diferença. É que se ele joga bispo B7 agora. Torre B1. Eu exploro a coluna aberta. E aí o rei dele. Não tem uma casa tão segura. Por exemplo. Fazendo o rock. Ops. Fazendo o rock aqui. O rei vai continuar exposto. Na coluna B. Mas depois de bispo C4. Veio um blunder aí. Como a gente costuma dizer. Uma pendurada. Ele jogou bispo A6. E depois desse bispo A6. Tem um lance simples. Para as brancas. Dama E2. Que ataca A6. E ameaça a matinha E7. Ou seja. Depois disso. As brancas ganham uma peça. De forma forçada. Cavalo por D5. Ele jogou. Para defender E7. E aí eu joguei bispo Toma A6. Se vocês virem o vídeo. Vão ver que eu considerei. Por um tempo. Dama E7. Que eu cheguei a considerar. Por algum segundo. Sacrificar a dama aqui. O computador diz que dá para sacrificar. Mas as linhas são muito absurdas. E eu não ia encontrar elas nunca. Numa partida. E aí pode ser que eu. Lembrei um pouquinho da minha partida. Que eu quis brilhar. Eu deveria ter pego o resultado. Que eu já tinha do empate. Quis brilhar. E perdi a partida. Então eu falei. Não. Vou tomar a peça. Porque eu tomo a peça. Continuo pressionando E7. E ele ainda não pode tirar o rei do centro. Porque se ele fizesse rock finalmente. Agora. Isso levaria a mais perdas materiais. Bispo C4. Cravo cavalo. Cavalo B6. Eu troco. E sobra um cheque aqui. Ganhando mais uma peça. E fica com duas a mais. Então ele jogou torre B8. Que eu estava ameaçando bispo B7 também. Bispo C4. Cavalo B6. Eu tomo. Não tenho mate a linha 7. Mas jogo. Bispo toma E7. Tranquilo né. Agora. Finalmente eu abro a coluna. E vou ter um ataque ganhador em cima do rei. Fora a peça a mais. Então ele abandonou nesse momento. Uma partida curta né. 20 lances assim. Eu acho que muito se deve aí. Ao fato de que ele realmente jogou uma abertura ruim. E depois tomou algumas decisões ruins. Mas teve um momento importante aí. Que foi a hora do B5. Nessa hora. É onde geralmente. Eu gastaria bastante tempo. E o pessoal que acompanha as lives. Sabe que eu me enrolo bastante no tempo. Que eu costumo pensar muito né. Caçando ali o melhor jeito de jogar a posição. Mas dessa vez tomei uma decisão simplesmente prática de bispo G5. E graças a uma pendurada dele aí. Bispo A6. Dame E2. Deu tudo certo. Mas eu também gosto dessa parte da curiosidade aí. De que a gente jogou uma partida parecida. Mesma linha. Oito anos atrás né. Qual a chance disso acontecer. São algumas coincidências misteriosas aí. Mas eu fiquei muito feliz. De vencer essa partida contra um jogador aí. Que pode provavelmente ser considerado. O melhor jogador de Blitz do mundo hoje. Online e presencial também né. Pelo menos pelo rating. Mas é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado das análises. Da história da partida. Foi bem legal pra mim. Com certeza o adversário mais forte que eu já venci. Numa partida Blitz. E se você gostou. Não esquece de seguir o canal aí. E se inscrever. De deixar seu like. E continuar acompanhando mais conteúdos do canal. Então valeu pessoal. E até a próxima. E aí 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 E aí